Eu quero mais garantir de participação do Congado na cultura, tanto a nível estadual como municipal, porque nós vemos que a cultura é muito ampla e quem trouxe essa cultura foi os negros da África. Então, essa importância do Congado, ela tem que ser revista, porque muitas das vezes, quando se fala em financiamento para a cultura, eles fazem novo teatro, fazem uma praça e esquecem que a raiz da cultura veio da África junto com os negros.